Música O que é isso aí? Vejo novo silenciano, estou agora na área Fazendo aquele cardiozinho, em água A L-Carnitina, da Power Tem disponível no site da Madrugão os suplementos, galera Eu utilizo a L-Carnitina sempre que eu quero comer doce Sempre no meu pré e durante o meu treino E o senhorita, tá bem? Oiê, tô bem Por que você faz maquiagem pra tudo, mano, as meninas? Eu passei o dia inteiro ontem sem maquiagem Você não viu? Não viu Viu, parei, estava parecendo uma branquela anêmica Doeira Mas por que a mulher passa maquiagem toda hora? Justamente pra não parecer uma branquela anêmica Mas, ah Minha mãe falava que envelhece mais Não envelhece, não envelhece maquiagem? Você não tem medo de favela? Ah, eu acho que a alimentação influencia muito Como eu tô me alimentando bem, tomando bastante água Isso ajuda Então eu posso passar mais tranquila Mas a maquiagem infelizmente envelhece Mas é que pra gravar é bom, né? Eu passo muito tempo sem maquiagem Tá gostando da mansão? Tô, mãe Sério mesmo? Demais Tô muito feliz Tá se sentindo em casa, à vontade? Tô Tô super bom Quando você foi pra mansão lá no interior, sentiu falta daqui? Senti Eu também, mano Você sentiu? Também, pô, academia, da vibe Das pessoas, da vibe, casa cheia, né? Lá ficou meio que vazio Foi todo mundo Mas e, conta de novo pra nós Você pode contar a novidade? É, uma novidade Uma novidade É... Primeiro Que eu tô muito feliz Que eu... É Grouch, né? Que eu te falei Isso Entrou em contato com você Entrou em contato comigo Pra fechar uma parceria A 3DS também te respondeu A 3DS também A 3DS vai me mandar suplementação E a Grouch a gente fechou um cachê Já que eu não uso Por enquanto Algumas coisas Manda um recado pra galera aqui Tipo Não entende o que é mansão marom Explica pra galera aí Poucas palavras Poucas palavras? Resumidamente, gente Eu acho que é Uma oportunidade Uma grande oportunidade De você mudar de vida Se você quiser, com certeza E se você correr atrás Eu tô aqui há 25 dias Já? Aham, vai fazer um mês já Se não fez, já é um mês Eu acho que já fez um mês E se antes e depois evoluiu? Evoluiu Todo mundo da casa Já falou pra mim Que evoluiu Eu acho que eu tenho que emagrecer bastante ainda Mas a minha pele melhorou Eu perdi bastante celulite Eu tô bem melhor agora E como eu falei Eu tô há um mês na casa E meu perfil cresceu demais Foi muito grande E estão surgindo várias oportunidades Então eu vejo isso aqui como Por isso que eu quero fazer a tatuagem Porque eu quero eternizar isso aqui Isso aqui tá mudando a minha vida Eu vou fazer uma tatuagem hoje Da mansão na minha perna Sério? E o que você evoluiu de cabeça? De cabeça? Olha, eu acho que você estar aqui É uma experiência muito foda Porque você tá convivendo com pessoas Conviver com pessoas é uma coisa difícil E ao mesmo tempo Que te faz evoluir pra caramba Você amadurece muito mais Conviver, aprender a conviver Aprender a conviver com as diferenças E eu tô muito mais focada A mansão me trouxe uma visão diferente Da minha capacidade Hoje eu me vejo muito mais capaz De conseguir o que eu quero Então é isso E aí, Panta Chega aí, pai Vamos lá pegar a sua mudança? Vamos Vamos lá Tô feliz de novo Vamos mais, né, meu pai? Mas bem mesmo? Tô bem, graças a Deus, todo dia Só sorrindo, Ronaldo Sorriso Já acordo motivado, pai Pronto pra vencer, todo dia Então é isso aí, pai Pronto pra vencer? Todo dia, pronto pra vencer, pai É isso aí, mano Barreiras não derruba a gente, não Tô feliz de Deus, pai Isso, pra cima Vambora Ah, porra Vai, calou O cara tomou meio litro Essa tremedeira é normal? É normal essa tremedeira, pai? Tô achando que ele não é O bicho é brabo, meu irmão Mas o que você já não fez na vida, meu? A gente tá aí, né? Tu viu que as doses de pretana A gente quebrou no recorde Já tomou gala de burra, não? Não Se for o céu, eu tomo Galera, seguinte Ele tomou Meio litro De L-carnitina, velho Na íntegra, pai Viu, lacradinho Tava ou não tava Lacradinho E outra, vai? Um litro? Não, não é isso não Tem corte ainda, né, brother? Vai tomar um pouquinho aí? Tem mais um pouco aqui Quer matar? Tem conta pra pagar Tá sendo agora O que o Cobut Hitz fazer isso? Pessoal, pai Se não morreu de pré-treino Vai morrer com L-carnitina, pai E outra Tem uma vitamina braba ali, viu? Só coisa do fruto do mar E quem vai tomar? A galera da mansão A Anã A Anã disse que vai tomar Mas só toma Se não tiver banana Nem açaí Cadê, pai, o Pacheco Pra gravar essa cena aí Vai gravar pra mansão, pai Então é isso, galera O Moralha tá na ativa Moralha, o que que você resume aí A mansão Maromba Depois de... Ainda não tá terminado Porque ainda tem o corredor Ainda tem as contas pra pagar Mas... Ainda tem os espelhos que eu já paguei Sabe quanto deu de espelho aqui? Vamos mostrar pra você Pera aí Pera aí Quanto deu de espelho? Foi 4,500 ou foi 45 mil? 4,500 4,500, né? Porque já foi a... Já tem gasto ainda Você vê, galera Só o espelho da mansão Aqui da Academia 4 Pau e meio Não conseguimos parceria Mandei direto pra todo mundo E tamo gastando Você vê que a Academia... Eu dei minha Tiger, você viu? Dei a moto Vi lá pra galera da Academia Pra galera treinar Eu vi Mas a minha maior satisfação É ver o Panda lá Com sorrisão treinando A hora que vem agora, pai É, fiquei feliz hoje Quando eu entrei Vi sua esposa aqui Falei, pô, tá conseguindo? Ela tem cara de brava, pai É Consegui trazer ela Então é Exato Minha felicidade é essa Pô, ver todo mundo Todo mundo, né, pai? O que que você resume a mansão? Pô, pai, agora não tem nem o que falar Tá completa, né? Assim, tem... Como eu só falei pra tu Só falta uma cama pra galera dormir Não tem desculpa, cara O cara sai Acorda, vem pra cá Treina Suplementação tá ali A marmita tá ali Banheiro Tem tudo, cara Eu durmo aqui, ó Mas, ó Eu falo Toguro não é perfeito, galera Eu erro Falo mal Eu sou um ser humano, mas A galera deixa Todos os meus acertos De lado Pra falar do erro Qual o tanto de acerto que a gente faz aí? É o que eu falo, pai Agora Não Não importa Você ter isso aqui tudo E não ter o principal Determinação Não adianta Não adianta Eu conheço o cara que é podre de rico O cara tem a melhor academia Ele tem o melhor veneno Ele tem o melhor personal Mas ele não tem o principal Sangue no olho A vontade de vencer Então a galera hoje aqui tem tudo, né? É isso aí, galera Sem desculpa Tá no treino aí? Chega aí, Pacheco Já puxa um vídeo aqui pro canal da Mansão Puxa aí, Murano Pra nós ver como é natural Que você vai falar da vitamina Todo mundo vai ter que dar um golezinho Então, galera A Mansão Maromba tem quatro editor Puxa lá, pai Olha lá Pacheco Ressuscitamos ele das nuvens A gente tem quatro editor Quatro câmeras Você vai tomar também Tá ouvindo isso? Tem ovo de galinha E eu já tomei aqui, ó Toguro viu aí Já tomei ou não tomei, pai? Vou tomar da vitamina Já tomei aqui, ó O bicho vai pegar aí, galera Aguarde aí Tantaruga Tantaruga, põe aí Conta com o bicho Conta com o bicho Conta com o bicho Conta com o bicho Ô, Dani Ô, Dani Vem cá, Dani Vem cá, Beto Não O que que você viu o Beto fazendo, ó Tem, pai Para de ser Jack, tio Jackão, mano Você conta ou eu conto? Eu ia ser Jack se eu quisesse que ela visse Eu não visse? Mas como é que foi? Conta, Dani Melhor ouvir dela Então Tava todo mundo dormindo, né E eu acordei cedinho E fui dar um rolê pra casa Vem cá, Beto Pra ver a sua reação Pra ver a sua verdade Aí, tinha uma certa pessoa Deitada no sofá Com a coberta por cima Mas tinha o bicho O que que você tava fazendo, Beto? O que todo mundo faz? Mas e aí Tinha papel higiênico do lado, pai? Oi? Tinha papel higiênico do lado? Não E aí? E a fazenda como? Mais Tinha nada do lado Só coberta Que horas que era isso? Umas nove horas da manhã E você ficou sem jeito Ou deu risado? Ah, não Eu dei risado Mas ele parou na hora Agora você quase parou também O anão É isso, galera A galera treinando aí Vocês não tomaram, não? Você tem que ser a treinada Porque é Aqui, ó Vitamina, uma Tante do morano aí Vai É verdade, mãe É, bravo, madrêne É, porque eu treino É verdade O treino é comigo É o máximo treino Bora Sabe o que parece? Eu vou fazer o que parece Um bolo de peixe Um bolo de peixe Mas eu não gosto de peixe Vai, Anel Tomou? Se não passou mal, vomitou Tá bom, amor Não vai, escuta Eu tô comendo comida lá Eu tava fazendo Não vai Não vai Não vai A intenção é essa A intenção é o vômito, o vinho Mas se não vim, tá tranquilo Esse é o vômito Já é o vinho, né? Vem Procurando aqui nesse site Viva Real, né? Alguma Casa pra alugar Em Algum condomínio em Guarujá Alguma praia Algo do tipo E Você que é corretor aí Você conhece alguém Você que é de Guarujá Vou deixar um número específico Aqui você que tem alguma casa pra alugar A gente queria pegar um ano aí Seria Mansão Maromba de verão Toma aí no corre Pra já ter uma casa Pra passar o final do ano também No final do ano passado A gente teve uma dificuldade Alugamos Um apartamento Que deu Nossa Muita gente E a gente já queria já Alugar uma casa Pra gente Ficar Tranquilo aí Então Já deixa o like Deixa o comentário Fideriza no comentário Fideriza no like Deixa a sua opinião E é nóis Tamo Quatro horas da tarde Tamo editando Já postando pra vocês Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho